O tempo virou e chegou a hora de tirar os casacos do guarda-roupa. Uma frente fria derrubou a temperatura. No centro de Bento, por volta do meio-dia desta terça-feira, fazia 9 graus. E deve ficar ainda mais frio. De acordo com o clima-tempo, na capital do Vinho, a mínima nesta quarta será de 3 graus, com previsão de formação de geada. Para quinta e sexta-feira, os termômetros podem chegar a registrar 0 grau. É, essa mudança brusca, né? Porque a gente estava em uns dias quentes e agora todo esse frio e essa chuva aí traz muita umidade no ar. A gente sente muito, né? Nosso corpo não resiste a essas alterações aí. Está bem frio hoje. E quando pergunto o que fazer para se manter aquecido, a resposta está na ponta da língua. Ao final do dia, um chimarrão, ligar uma lareira ou um fogão campeiro em casa e uma sopinha de capelete à noite. Ah, um chimarrãozinho, um chá, um quentão, né? Esse é o bom. A partir desta quarta, o que deve se afastar é a instabilidade.